eu sou eu sou o DJ pescador eu sou o DJ pescador do peixe mais luxuoso do planeta eu me chamo Iago Mix o primeiro pescador do Tabata que vou tocar agora a minha apresentação a minha apresentação vai começar vai começar 5, 4, 3, 2, 1, Nau olha as luzes do meu peixão a Lão Virgínia de Nazareth se soa de vocês chegamos mais uma vez e mais uma emoção e mais um super show bora botar pra cima meus pescadores é o Tamata O luxo rosto Vamos nessa Tu tá matada e atentada Tu tá matada e atentada Vamos começar a botar o aquário pra ferver Vai meu aquário O aquário vai estourar Vamo, 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 vamo 5, 4, 3, 2, 1 Prepara Prepara a bazuca que o DJ vai pipocar Prepara a bazuca que o DJ vai pipocar Vai pipocar, vai pipocar, vai pipocar Espalha pra todo mundo que o Tama tá chegando Chegou 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 Tama tá Vai pipocar, vai pipocar É agora Lá vai, fogo Bota pra inuida, pra inuida, pra inuida, pra inuida É o peixão da Amazônia O peixão da Amazônia Chegou Gió E aí, Ringo? Para Galego, para Zé da Salada Agora meu patrão, negão, negão Dona Karina, Pretino e Pescado, está toda a galera ali O som do coração deles Obrigado, meu bolsino Anderson, do Mercadini JM Você tem meu carinho, você sabe disso Vai, vai É só eu Vota pra cima, pra cima, pra cima Tá matando Tá matando Essa é a GGM Olha a vizinha, vizinha Olha o meu pescador, Tadeu E aí, Ariquê? E o Tum Tum E o Taipava sempre no apoio Esse moleque eu tiro o chapéu, viu? E o Taipava sempre no apoio Fogo, Fogo, Fogo Olha o meu segurança, Rafael Vai fogo! сод! Fedeiu Vai, 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 ai, ai, vai! Di! Porra o camarote eu estou bebendo, Avontade Para o camarote eu estou bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço serecagem Traz a maquininha que hoje eu faço serecagem Eu tô louco, eu tô crazy, Boa tarde fosse vazio! Pra cima a beijinha, gente! Vou sentando com os amigos, quicando pros aliados Vou sentando com os amigos, quicando pros aliados Olha o meu parceiro Funa, sai aí É o homem da caneta azul Vê o tormento Vou sentando com os amigos, quicando pros aliados Vou sentando com os amigos, quicando pros aliados Para o camarote eu tô bebendo à vontade Para o camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu passo E aí Funa? Traz a maquininha que hoje eu passo Xerecare Traz a maquininha que hoje eu passo Xerecare Vou uma matarim o Brunetrique Fsta fechado tem um fujo mauvadão Toma, toma, toma... Soca, 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 soca E bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima Nos sultano, nos sultano, nos sultano Nos sultano, nos sultano, nos sultano Nos sultano, nos sultano Nos sultano, nos sultano, nos sultano Dá o peixão na área! Vem meu tamar, tá pra cima Olha o aquário O peixão mais luxuoso e agressivo do Pará Obrigado minha galera da pista, um abraço pra vocês Fiquem à vontade do peixão do Amazon E a minha galera do Sol Nascente também tá aí presente Um abraço com todo carinho Vocês estão na maior estrutura audiovisual de vigia Três, dois, um, vai! Com você me perder O seu valor e brilhar Você não tem um grande amor Se for amor Você não espera O meu coração curar Você ainda se sabe Se for amor Você não espera O meu coração cura Pra te amar Pra te amar Janara é meu parceiro solado E o buscapé A galera da Baixada tá aí presente Tomei aquele abraço Valeu Alô meu gerente ovo assado Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é outra minha vez Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me gozar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidado de você Mas a sua mãe vai entender Que se encontrar a certo tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração cura O meu coração cura O Rogério também tá na área Eu não tô mojito E a galera lá de São Caetano de Andiveras Aquele abraço Obrigado galera Tô feliz Mas gosta de mochado Se não gosta de mim O meu jeito de mochado Me desculpa Olha como eu tô preocupado O meu coração cura O aquário já daquele jeito Alô meu pescador Tadeu Vamos abraçar galera Afinal de contas Hoje a gente mais uma vez Dentro de casa O Peixão tá dentro de casa Tá dentro de Vigia de Nazaré Essa cidade maravilhosa Que eu tenho um carinho muito imenso E claro Muitos amigos particulares Seguidores Fãs aí Do Peixão da Amazônia E aí Tadeu Quem tá por aí Caramba E aí Diego Poxa boa Pra passar os amigos Também com a gente Toda galera lá Do Peixão da Amarela Por aqui ó Meu parceiro Lingo Tá por aí Olha O portinho E a galera Vem chegando Vem com o da Mata Bora meu pessoal Para desistir Chega de se iludir O que já tá passando Já passei Eu sou o Peixão da Amazônia Meu parceiro Lingo E aí Diego Tem irmãozão ali ó Vem Ele tá fazendo Desafredir o seu coração Comente pra mim Que não se eu sei De você Mas vamos não Com o da Amazônia Com o da Amazônia Do Peixão da Amazônia Fala Peixão da Amazônia Toma 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 E aí galera Vem segundo Me atingir Me atingir Vem aqui ó Vem que o pai tá aí O Peixão tá na área O Peixão da Amazônia Joga essa mãozinha lá em cima E bate na família Joga pra cima Joga pra cima Vota pra endoidar Vota pra endoidar 3, 2, 1, é agora Toma, 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 toma cá Toma, 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 toma cá Toma na jereca, na jereca Olha minha batonha toda a caminha Ela tá ali, viago Toma, toma, toma cá Toma, 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 toma cá Toma na jereca, na jereca Vai tomar Como é que é? Vai! Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse filtrau, não era ele, era tu Se tu fosse filtrau, não era ele, era tu Joga essa mãozinha ali, sal, 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 sal O aquário começando a sentir pressão Joga, vai, jogo, jogo E agora na pista de vigia Daqui a Reece, no duqua Se aqui, vamos Waterfall Esporte o bagulho Toma, 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 banho de lente Toma, 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 toma терри Poliago O meu pescado hoje tá aqui, tá Toma, 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 toma Vanessa Toma, toma, toma cache Toma, toma, toma powiedz Também que é bonita, também um abraço pra você O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo quase caia, porra O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo É o Peixão! O que acontece em Vegas? Morre em Vegas O Peixão O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo Bora, bora, bora! Vem Iago! Faz o caqueado, toma, 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 toma Caqueado, toma, 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 toma O Iago tá tocando e ninguém fica parado O Iago tá tocando e ninguém fica parado Bora DJ Iago, pega essa cachorra Chama na porta, abraça o que é o comandante Meteoro O comandante Daniel também Tamo junto, garoto Alô meu parceiro Felipe Já tá loucado Iago O Peixão da Amazônia Põe a mãozinha pra cima e ninguém fica Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh Tudo confirmado, hein? Tamatá completão E a Viviane Batidão E o bigão de 10 mil reais totalmente grátis Alô Dinho Ela que canta essa aqui, oh! No luxuoso tá a matar Chega me dizendo pra eu aceitar Me pedindo tempo Eu não sei o que é o peixão da Amazônia Eu quero mais ser amante Os caminhos aqui já tá lotado, Iago Me punha no meu lugar E eu quero ser a titular Do seu coração Quem não se me ama Vai ter que me assumir Não só na cama Na casa dos amigos Pra família e por aí Vai ter que ser assim No luxuoso tá matar Vai ter que ser assim No luxuoso tá matar Toca, 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 toca Peixão, toca pra mim Só chamar de lá, viu Só me desce Vê lá ali Só me desce Por madrinha eu me amarro No pique que eu passo mal Daquele pique que eu passo mal Daquele pique que eu passo mal Já chama passe móvel aí no meio da galera Daquele pique que eu passo mal Bora, bora, bora Esse é o novo aquecimento Daquele, 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 daquele Paxa como é que é Paxa como é que faz Paxa como é que Paxa como é que faz Travo na beleza Travo na beleza Travo na beleza Poriago Mix Paxi Toma de ladrão Vai moleque doido Vai moleque Olha só Faz cara de mal Faz cara de mal Sal Sal Faz cara de mal Bora no gingado Bora no caqueado Bora no gingado Bora no caqueado Bora galera do santa rosa Começou a pressão do tamata A pressão não tá matando É o peixão É o Tum Tum, bora pra cima É o Duduzinho, porra E aí, o moçado E a galera da loja, vai isso, o freestyle A mega loja de vigia, representante da marca Nozes Que por sinal é a loja também Que patrocina aí os pescadores Já no terro do Tabatá A mini Alvaís, o freestyle Agora o rock vai pegar fogo Agora o rock vai pegar fogo Agora o rock Pega fogo Pega fogo Pega fogo Vai fogo Pra cima Esse é o DJ Paulinho Olha aí, olha aí Agora Com o corpo de vaga E o carro inteiro Só vem sentada Salve, salve, salve É o DJ Mike Amava a princesa Mas se lida da velha Ronaldinho e batidão E toda a galera da produção Aquele abraço aí Do pescador Alô, Ronaldinho Tentada Pra cima Vigia De tudo por você Mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Meu parceiro Edu dos caramelos Sempre no peixão da Amazônia Alô, Edu E o meu irmãozão Júlio da Rosquinha Alô, Júlio E aí, Ruivinha E agora Tô no beco Sem saída Porque Te entreguei A minha vida E você Fala, sai água Um abraço Falar com meu coração Somos juntos Mas eu sei A quem se faz A quem se paga E em breve Eu queimbo o rei Da sua cara E vou ver Mas de móvel Liberado aqui, viu Me perdi no peito Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar Pra você Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar Pra você Você acabou De me perder O Peixão da Amazônia E ó A gente tá com a base Imóvel aí no meio Da galera No meio Do aquário E é muito prazeroso Abraçar nossos pescadores De perto Eu particularmente Quando eu tô No meio Da galera Abraçando De mesa em mesa Realmente É um carinho Muito grande Assim como O nosso público Tem por a gente A gente tenta Retribuir da melhor forma E o nosso pescador Tadeu Ele tá aí No meio Da galera Abraçando de perto Os nossos pescadores E aí Tadeu Cê tá por onde E aí Garoto Coisa boa Cara O nosso peixão da Amazônia Vai tocando aquele jeito E a galera já vem curtindo E batido Cara Pra curtir o peixão da Amazônia É Eu tô aqui ao lado Do meu patrão negão Da pescada amarela Eu não sou ele O Nuringo Pera aí Que eu vou passar Pro Léo Digital Solta uma aí Solta Vem 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 Rapidola Bora Léo Como é que tá aí Léo Iago E aí maninho O negócio tá perdendo Fui aqui na frente agora Tá lotadinho Galera chegando Estamos aqui ao lado Do negão Prestido pescado Zurigo Meu parceiro Daniel Metearo Todo mundo É tudo aí Iago Somada lida Hoje prepara que hoje a noite Eu vou por o meu roubo Tá pra gerar O que? Cê vai beber Vai chorar Maricão Aqui acima Cê vai beber Vai chorar E doida Hoje prepara que hoje a noite Eu vou por o meu roubo Tá pra gerar Cê vai beber Vai chorar Maricão Para tontu Cê vai beber Vai chorar É o Tamatá que tá na área Balança esse peixão Filha galera da pista Aquele abraço Aquele abraço Obrigado pelo carinho de vocês Cês tão luxuoso 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 Tá matado O peixão da Amazônia Ele tá na área Alô Iago E hoje a noite Eu vou por o meu roubo Vou parar Vai chorar E doida Iago Hoje prepara que hoje a noite Hoje eu vou por o meu roubo Vai chorar Você vai beber Vai chorar Não vai ligar Você vai ter Vai chorar E vai ligar Tchau papai O cara é uma atividade No teu beijo enlouqueceu Todo o que a gente já fez Seu corpo, cara, eu sempre sou corpo do meu Para que seus dedinhos de tormento O cara é uma atividade O cara é uma atividade O cara é uma atividade E a galera da pista tá na área, aquele abraço, hein? E a galera do funil, aquele abraço também Olha o meu cenário entrando em atividade A pressão não tá matada 3, 2, 1, vai! Prê, 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 pressão Prê, 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 pressão Joga a mão! Joga a mão! Joga essa manzinha lá em cima e bate na palmilha da... Na palmilha da mão! E grita com o Iago assim, ó Vai, 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 vai Alô, pescadores, é agora! Alô, meu maninho, Vitor Luiz Olha o Alho, o Suarão e o Cauã também estão na área Que abraço, meus maninhos! Alô! Ih, o teor que veio febrou Para melhor matar, para melhor matar Vai, 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 pê, vai E aí, quem chegou? Quem chegou? Alô, meu velho, é bondinho! O Peixão da Amazônia O Peixão da Amazônia Deixa eu me assistir aí, tormento Bora ver Alô, Lara Oliveira Gente, temos copos aí do Tamatá Somente cinco reais Aí no House Mix, viu? Só chegar com o meu grande amigo Baxinho E adquirir seu copo do Tamatá Personalizado Tá logo do Peixão Eu preciso te encontrar Pra te falar Tamatá Quando você foi e eu fiquei tão mal E aí? Olha eu aqui no escuro Aceita a luz, me enxerga, eu não adendo mais Só perfeito em você Olha eu aqui no escuro Ei! Olha bem pra minha dor Não deixa eu ficar como estou Só perfeito com a minha dor Bora, tontor! Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Alô, meu pescador Tadeu Quem tá por aí, garoto? E aí, Iago? Bom, passo a ver você, Daniel Bom, bebê, Raquinho E toda a galera curtindo o Peixão da Amazônia Segura A pressão É o Tamatá É o nosso Tamatá Vai começando e aquecendo Bora, bora, bora Alô, Diego Meu irmão São Diego Tá com a gente Toda a galera curtindo o Peixão da Amazônia Embora Pra cima E bora Sima, sima Eu vou Eu vou O Peixão da Amazônia